O barraco tá balançando com barulho saliente Pode viver capirão, que o papai é chapa quente Olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho da cama Hank, 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 Hank Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Escurredor, balzete Escurredor, balzete Vai ser, vai ser o sal Vai ser, faz ser o sal Vai ser, faz ser o sal Casual klassal Vai ser, vai ser o sal Mas essa é a didida da representar a colherada Mas essa é a didida da representação 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 Tchau, tchau